A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 42 e versículo de número 14 que diz assim Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus está dizendo para você, eu estive em silêncio por muito tempo, muitas injustiças, você viveu, muitas adversidades, só você e Deus sabe o tanto de coisas que você, aleluia, viveu, venceu e você muitas vezes até pensou, Deus me esqueceu aqui, Deus me abandonou, Deus não é tão justo como parece, porque Deus não está vendo o que está acontecendo comigo. É, e aqui por um tempo o Senhor estava em silêncio, o Senhor estava calado, o Senhor estava permitindo as coisas acontecerem, mas Ele próprio disse agora darei gritos como a parturiente, darei gritos como a mulher que está lendo a luz, eu vou dar gritos, charabá, canta, quem estiver de longe vai ouvir, quem estiver de longe, recebe esta palavra em nome de Jesus, quem estiver de longe vai ver a minha justiça, quem passar de longe vai observar que eu, o Senhor, julguei esta causa, vão apontar até ímpios, vão saber que eu estive neste negócio, te diz o Senhor, até ímpios vão dizer, quando eu vi, eu sabia que era a justiça de Deus pela tua vida, porque Deus me trouxe aqui para te dizer que uma justiça é chegada, que Ele vai executar uma justiça por amor de ti, Ele vai fazer algo acontecer até quem passar de longe, vai ver o que Deus fará, diz o Senhor, Ele está dizendo, tu entregou esta causa nas minhas mãos, muitas vezes pensaste até que eu esqueci, pensaste até que eu não iria julgar, ou até mesmo que eu iria deixar para lá e engavetar, colocar na gaveta e esquecer, mas eu não sou Deus que esqueço, eu não engaveto, aleluia, nada, não coloco processo na gaveta, não, é, eu só sou o Senhor que sorabai, xarai, decanta, alabasto, que só vou agir no tempo certo, e o meu tempo é chegado, o próprio Deus estava dizendo, por muito tempo me calei, estive silêncio mais agora, agora é meu tempo, eu darei gritos, eu mostrarei que eu sou contigo, eu farei justiça, o meu tempo chegou, alguém estava perguntando, será que vai tardar, pai, a minha justiça, do Senhor agir na minha vida, na minha calça, será que o Senhor ainda vai fazer alguma coisa, e Deus está dizendo, o tempo é chegado, rarra, sarabacanta, alguém aqui vai ver fortemente a justiça de Deus, e Deus está dizendo, eu sou o Senhor que vi tudo o que te fizeram, eu sou o Senhor que vi tudo o que te causaram, eu sou o Senhor que vi tudo o que você viveu, vivenciou, até o dia de hoje, mas sou o Senhor que estive em silêncio, mas agora vou te responder, sou o Senhor que me calei, mas agora falarei por ti, sou o Senhor que não, aleluia, respondi, mas agora responderei por você, ah, o Senhor está dizendo, o grande será a justiça que eu executarei pela tua vida, grande será o que eu farei, quem passar de longe saberá que não foi você, que não foi homem, não, que foi o próprio Deus que tocou, pessoas até que não servem a Deus, guarda essa palavra, porque Deus está falando contigo, vão olhar e vão dizer, eu sabia que era Deus tocando, eu sabia que era a justiça do teu Deus, porque tu ora, porque tu pede, porque tu é crente, aleluia, tu crê em Deus, tu crê em Jesus, tu entregou essa causa na mão dele, quando eu vi, eu vi que aquilo ali, era realmente justiça de Deus, porque só Deus poderia executar, uma justiça com tanta excelência como essa, receba, porque Deus vai executar, uma justiça com grande excelência, e saberão, e tu saberás, que tu tenha um Deus, amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus por a tua justiça, pela palavra, e porque Deus não deixa os servos dele sem resposta, ele pode até se calar por um tempo, mas chega um tempo que ele responde, ele está dizendo, tive silêncio, mas agora te responderei, vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer, Deus, obrigada, obrigada Jesus por esta palavra, obrigada pela tua justiça, Deus, obrigada, obrigada porque o Senhor é Deus, Pai amado, que não deixa o teu povo sem resposta, arrasta, arra, e decanta lá, e dar rabarrasto, o Senhor é Deus que não deixa, Pai amado, o teu povo envergonhado, o Senhor é Deus que não deixa o teu povo frustrado e nem confuso, meu Pai, obrigada Senhor, o Senhor me revela que está devolvendo a confiança de alguém aqui, Deus vai, aleluia, trazer a confiança novamente para o teu coração, vai confiar mais nas coisas de Deus, vai voltar a confiar no Senhor, tem confiança dos céus voltando novamente para a tua vida, Deus, obrigada Senhor, porque o Senhor não deixa o teu povo sem resposta, gratidão pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua justiça, Deus, obrigada, obrigada porque o tempo do silêncio acaba hoje, o Senhor vai começar a responder os questionamentos, as perguntas, as dúvidas, e as injustiças para a amada desta pessoa que ela entregou na palma da tua mão, gratidão por esta palavra, obrigada, porque o Senhor é justo, juiz, advogado dos advogados, Senhor dos senhores e rei dos reis, obrigada Pai, porque o Senhor não perde uma batalha Pai, e nós entregamos as batalhas nas tuas mãos, nós sabemos que com o Senhor nós podemos vencer, sozinhos nós não podemos, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, o Senhor que nos fortalece, Pai eu te peço, abre porta de emprego para aqueles que estão necessitando, precisando, avisa o teu armário Pai, visita a geladeira, visita as finanças agora, no poder que é no teu nome e no teu sangue, que o migrador gafanhoto, o meu amado destruidor, caia por terra, em nome de Jesus que seja abençoado a tua vida financeira, Pai obrigada por esta palavra, obrigada pela tua justiça, obrigada Senhor, porque eu sou a Deus que estava em silêncio, mas agora começará Pai amada a mostrar que o Senhor está com o teu povo, gratidão por esta palavra, assim eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém, que Deus te abençoe grandemente em você, a tua casa e a tua família, receba, porque o tempo da justiça de Deus, chega na tua história e Deus está dizendo, a partir de agora eu começarei a mostrar que sou contigo, que Deus te abençoe.